Boa noite, pessoal. Pra variar, vou procurar um efeito aqui que não me deixe tão feia, né? Que me deixe um pouquinho melhor, com uma aparência um pouquinho melhor. Hoje foi um dia bem cansativo, aliás, essa semana começou bem cansativa. Porém, é com muita alegria que eu tô aqui nessa terça-feira linda. Minha mãe linda, maravilhosa, já tá aqui, já tá aqui comigo. E eu vou chamar a Isabel, claro, agora. Eu quero que, se você tiver alguma pergunta... Oi, Fernanda, tá? A gente vai com muita alegria, se a gente não souber responder, a gente vai procurar, tá? Essas perguntas, essas respostas. Mas eu quero, assim, dizer o quanto eu tô contente, o quanto eu tô feliz de fazer o que eu gosto. O que eu gosto é compartilhar com as pessoas sobre os benefícios da Duterra. Hoje em dia tá muito complicado, porque a nossa saúde tá muito frágil, né? Vocês concordam comigo? Da fragilidade da nossa saúde? Então, por conta disso, a gente tem tido contato com a Duterra. E a Duterra, ela traz pra gente essa alegria, né? De poder compartilhar com vocês o que a gente tem ganho no dia, no nosso dia a dia. Uma terça-feira, uma terça-feira, dia 11 de abril. Peraí, gente, tá coçando o meu nariz. Desculpa. Uma terça-feira, dia 11 de abril de 2023. Daqui a pouquinho a Bel tá aí. Eu acho que ela não conseguiu entrar. Eu vou chamar ela novamente, tá? Vamos convidar a Isabel novamente. Acabei de convidar. Ela não conseguiu entrar da primeira vez. Mas ela já começa... Ela já vai entrar. E hoje a gente vai falar um pouco de tudo, né? Mas a gente quer falar mais especificamente sobre a lavanda Duterra e o peppermint ou o hortelã-pimenta. Não sei se você conhece, não sei se você já usou. E eu queria que você me falasse. Mas, acima de tudo, vou pedir nesses primeiros minutos que você pegue nesse aviãozinho seu aí, ó. Esparrame aí pelo pessoal que a gente tá entrando ao vivo agora pra falar sobre o que a gente mais ama, que é saúde natural, né? A gente ama falar sobre Duterra. Eu tô mandando os meus convitinhos aqui, gente. Eu gostaria muito que vocês fizessem isso também. Eu acho bem legal, porque as pessoas precisam saber, né? A Bel não conseguiu entrar ainda de novo. Oi, Nhi! Te amo, filhinha! Eu não sei o que tá acontecendo com a Bel. Qualquer coisa a gente encerra e começa novamente. Vamos lá. Vamos lá, ver o que tá acontecendo. Deixa eu ver ela aqui. Quase a gente na mesma idade. E o Vitor e... Jesus. Vamos achar um filtro leve aqui pra eu não achar... Pra vocês não acharem que eu tô abusando dos filtros. Eu dou, graças a Deus, pelos filtros do Instagram, viu, gente? Porque, olha... Vou falar pra você. Eu não gosto de maquiagem. Gosto muito de maquiagem. Ah, essa coisa de passar base, passar não sei o que lá. Não me sinto confortável. Eu tenho um pouco de alergia. Eu não me sinto muito confortável com maquiagem, não. E aí... Graças a Deus. Eu não sei o que tá acontecendo com a Bel. Vem, a Bel. Bel. Deixa eu falar pra ela que eu já mandei o convite lá pra ela. Tá aqui. Tá litinha. Meu amor, não consigo chamar a Bel. Aê! Oh, que bênção. Oi, Bel. Cadê você? Tô aqui. Boa noite. Boa noite. Eu tô vendo uma tela verde só. Você tá conseguindo me ver? Uai, eu tô te vendo. Não tô te vendo, Bel. Jesus. Deixa eu ver alguma coisa aqui, peraí. Eu? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Bel, legal. Muito boa noite. Obrigada por você ter aceito esse convite. Malu, que eu sempre faço. Eu falo, Bel, vamos, né? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre aquilo. E eu tava falando, Bel, o quanto a gente gosta... Vira o celular. Vira. Deu certo agora, né? O quanto a gente gosta de compartilhar a Doterra, né? O quanto a gente gosta de falar sobre a Doterra. O quanto a gente tem ganho de benefícios na nossa vida com a Doterra. Então, por isso que a gente marcou essa live hoje. É por isso que a gente tá aqui. Você ainda não tá vendo a Bel? Eu já tô vendo a Bel. Alguém dá um ok aí pra Bel, por favor. Ah, foi? Foi. Deu certo? Sim. Agora sim. E eu também tava falando, Bel, que eu não sei você, mas eu não gosto muito de maquiagem. De fazer maquiagem e tal. Eu fica, né? Fica tudo meio... Eu não gosto. Não sinto confortável. E eu agradeço a Deus pelos filtros do Instagram, entendeu? Então eu vou procurando um que não fique tão... Pra ficar mais ou menos, né? Oi, tudo bem? Então, Bel. Eu pentei hoje aqui... Eu pentei o cabelo, né? Mas hoje eu passei um batonzinho pra vocês, né? A gente nem corre, né, Bel? Nosso dia nem é corrido, né? Com verdade. Com certeza. É assim mesmo. É. Não, mas é um prazer. Obrigada por quem entrou. Eu convidei um monte de gente. Tá vendo que alguém que tá entrando aí? Bianca, gratidão. Mas é um prazer, né? É sempre um prazer falar. Porque eu costumo dizer que tudo que é bom pra gente, e que agrega valor positivo, a gente tem que compartilhar. A gente não quer ficar com isso retido pra gente. A gente quer passar pras pessoas e explicar que existe uma coisa que funciona, uma coisa melhor do que a gente conhece, né? E isso é impossível não acontecer quando a gente fala de óleo essencial ex altera, né? Sim, porque a gente tá acostumado, né, a compartilhar tanta coisa, né? Ótima noite. Oi, Lu. A gente tá acostumado a falar sobre muitas coisas do nosso dia a dia. A gente vai no mercado, a gente conta o preço das coisas pros amigos, porque, vamos combinar, né, que mercado a gente tem que procurar promoção. A gente vai num bom restaurante ou num restaurante ruim, a gente compartilha, a gente fala sobre isso. A gente compra uma roupa legal ou é mal atendido ou é bem atendido. A gente tá sempre compartilhando, né, Bel? A gente tá sempre trocando experiências com as pessoas que a gente ama. E por que não, né, e por que não vir aqui, nessa terça-feira, nós duas, a gente nem blogueirinha é, mas a gente gosta de compartilhar, né? A gente gosta de contar as nossas experiências pras pessoas. E hoje, eu falei, tava começando a falar pro pessoal que a gente escolheu dois olhos. Porque são muitos, né, Bel? Aqui no Brasil, acho que são mais de 300 olhos, eu não sei. É, muito mais. Mais de 300 olhos, né? Entre olhos, tampo, creme pro cabelo, creme pro rosto, creme dental. O que mais que a gente tem? Creme pras mãos, balinhas, eu não sei falar, mas pra imunidade. Muitas, né, também, né, os últimos que chegaram pra gente são as pastilhas, né? São as pastilhas que já vêm prontas, né? Pra você usar o Zengest, pra você usar o Zendocrine, não sei se é assim que pronuncia. Então, eu tava sempre trazendo coisas novas pra gente. Mas a gente escolheu, por livre e espontânea pressão minha, o lavanda e o peppermint, né? Porque eu falei, vamos, Bel, vamos nessa. E eu queria explicar um pouquinho por que que eu escolhi o lavanda e o peppermint. E depois a Bel vai explicar por que que ela aceitou o lavanda e o peppermint. O lavanda e o peppermint, eles são os olhos mais vendidos no mundo, né? E eles são os mais usados na aromaterapia no mundo. A lavanda, ela era usada pelos egípcios lá pra mumificação. Então, assim, a gente usa os olhos essenciais de lavanda e de hortelã-pimenta a nossa vida toda, né? A lavanda, a gente usa industrializado em muitas coisas, em muitos produtos de limpeza, em produtos pra cabelo, em perfumes. E eu me lembro, Bel, a primeira vez que eu senti o cheiro da lavanda da do Terra. E eu fiquei muito impressionada, porque não era nada do que eu tava acostumada, né? Não era nada parecido com o que eu tava acostumada. Então, eu fiquei muito impressionada. Então, por isso que eu escolhi esses dois olhos. Porque eles são, assim, não dá pra não ter. Não dá pra não ter em casa a lavanda e o peppermint. Não é? É impossível, assim, e principalmente o peppermint, eu falo que ele é impactante, né? É impossível, até hoje eu não encontrei uma pessoa que inalasse esse peppermint, que é o hortelã-pimenta, também muito conhecido como menta-peperita, né? Que é muito impactada. Por quê? É impactante. É na hora você percebe algo bom, uma mudança. Algo mudou a partir daquele ato de inalar, né? E principalmente como ele entra abrindo as vias aéreas, já é o canal de entrada dele. Quer dizer, já entra te impactando, né? E o dinheiro, gente, não tem nada parecido. Nós estamos falando de olhos extremamente puros, puríssimos, né? E vamos e venhamos, né? Nós não estamos nos acostumados aqui no Brasil com nada puro, né, gente? Tudo é batizado, batizado, né? Então, assim, quando você fala de um óleo puro, puríssimo, que tem 300 gotas dentro desse vidrinho de um óleo concentrado, e que eu te falo que uma gota desse, uma gota do papperminti equivale a 28 xícaras de um chá de oitelã, você tem noção da pureza, né? Então, não precisa falar. Isso, eu acho que, assim, se você não sentir, se você não colocar na mão, se você não tiver a ousadia de ter essa experiência, não dá pra falar. Tudo que a gente falar, e a gente sabe que a gente pode usar assim, ó, desse jeito aqui, ó. Se a gente abrir o frasquinho do nosso vidro... É um pecado você conseguir sentir isso, gente. É um pecado. É, é um pecado. Um objetivo que levar esse cheiro pra vocês, né? É maravilhoso. É. Então, Bel, eu queria que você começasse falando um pouquinho do hortelã pimenta, então. Tá. O hortelã pimenta, ele é um revigorante, energizante e refrescante. Eu tô com uma corinha aqui do lado, gente, porque um único item, ele faz tanta coisa que eu cometeria o risco de esquecer de falar de algum benefício, porque são muitos benefícios, tá? O hortelã pimenta, ele é extraído a vapor, a parte da planta é a folha e o caule. Ele é um dinário dos Estados Unidos, digamos, de passagem, que os Estados Unidos é o melhor fornecedor de hortelã do mundo. E isso, como ele é produzido num lugar, melhor lugar, enfim, o clima, tudo a favor dele, ele tem um alto conteúdo de mentol. E quando a gente fala do mentol, o que que você se remete? A uma bala de hortelã, a um house, né? E todo mundo que experimenta, que inala ou que, até mesmo por ingestão, um pb mint, ele fala assim, gente, aquilo vai gelando exatamente aquela sensação de quando você chupou um house preto, não é isso? Quem aqui nunca chupou um house preto, né? É aquela sensação de abrir, de deixar mais leve, de limpar suas vias aéreas, né? Como nós estamos falando de um produto puro, o que acontece? Quando isso entra através das nossas narianas e vai tomando conta do nosso organismo, ele vai gelando a boca, a garganta, ele vai descendo, no que você vai inalando assim, profundamente, ele vai descendo e você vai sentindo essa refrescância, né? Você vai sentindo que ele vai descendo. Quanto mais você põe pra dentro de você esse óleo, mais ele te refrigida. E isso, enquanto a gente tá falando de energizante, de refrescância, não é só isso, tá, gente? Ele trata muitas coisas. Vou dar uma listinha. Vou ler a listinha aqui pra vocês, que são muitas que vocês vão entender por que que eu fiz a colinha. Ele libera as vias respiratórias, ele dá foco mental, por isso que todo mundo adora ir na live de manhã. Sabe quando você acorda, você tem aquele compromisso, mas você ainda não tá, sua alma não voltou pro corpo ainda? Você inalando, ele te traz foco, ele te traz atenção, ele te acorda e ele te dá disposição. É como se ele te acordasse pra vida. Você realmente acorda mais feliz, você fica mais atenta. Tudo isso acontece com uma inalada, tá? Ele tira o seu desânimo, ele tira o seu pessimismo, por isso o seu dia é melhor. Por exemplo, você consegue fazer uma atividade física, o seu rendimento vai ser melhor quando você inala ele. Você vai ter uma reunião, a sua concentração, o seu corpo vai ser melhor quando você inala ou preferente, tá? E também ele tem a parte, gente, que é fantástica. Ele age na retenção de líquido. Ele estimula a tiroide. Quando você faz a aplicação dele diluído num óleo de coco, num óleo carreador e massageia aqui a sua tiroide, ele estimula ela a funcionar corretamente. Ele acelera o metabolismo. Ele aumenta o desempenho nas atividades físicas, seja lá qual for a sua atividade. Gente, ele relaxa a musculatura. Então, por exemplo, você tá tenso, você diluiu ele num óleo de coco, você fez uma massagem, ele reduz a tensão do seu músculo. Então, isso te dá um relaxamento na musculatura. Ele trata problemas digestivos. Por exemplo, digamos que você comeu e alguma coisa não caiu bem, sabe? Quando você fica estufada, você percebe que você tá com gases. Ele elimina esses sintomas. E a gente dói de cabeça. Eu sou apaixonada. Eu tenho uma amiga, e eu não posso falar, fazer uma live sem falar dessa minha amiga. Que a vida inteira ela sofreu de enxaqueca. Sabe aquela enxaqueca crônica que você vai no neuro e ele fala assim, ó. A gente já fez ressonância, a gente já fez tomografia. Não dá nada, mas é uma enxaqueca crônica. Não tem o que fazer, não tem cura. E você tem que aprender a conviver com a dor? Balela, né, gente? Quando a gente fala de fármaco, você fala que você tem que conviver com a dor. Quando a gente fala de natureza, presente de Deus, coisa viva que não tem a mão do homem, é tratar a raiz. O sintoma é o fármaco que tira e volta. E não trata a raiz. Por isso que você toma o médico de cabeça, ameniza, você fala, acabou. Não, dali a pouco tá doendo de novo. Por quê? Ele tratou o sintoma. O produto natural, não. Ele trata a causa, a raiz do problema. Ele eliminou o problema, o sintoma desaparece. Tá, voltando nessa minha amiga. Ela tomava dois remédios de tais de apretas. Todos os dias. E era aquela dor de cabeça de ficar no escuro, de vomitar, de não conseguir trabalhar. Enfim, a pessoa não vive, gente. Você não consegue nada. Você tá só deitada, né? Ela experimentou, provavelmente. E hoje ela não... Não fica sem ele de jeito nenhum. Ela nunca mais teve uma crise. Ela tem uma vida muito melhor. Ela nunca mais precisou voltar no neurologista. E ela nunca mais precisou de nenhum dos dois remédios de tais de apretas que ela tomava. Gente, isso é Deus. Nós estamos falando de um produto natural. Um produto deixado por Deus. O homem não consegue inventar um hortelã, não. Pelo amor de Deus. Então, assim... Como que a gente vai ficar sem falar disso? E não é só isso. No caso dela, é dor de cabeça. Então, tipo assim... Você colocou uma gotinha na palma da mão. Você passa nas têmporas. Quando inalou, ele já vai agir onde ele tem que agir. Só que também tem labirintite. Ele alivia. Gente, febre. Ele tira a febre. E outra coisa. Quando você fala de... De óleo essencial. E você fala de usar um produto natural. Ninguém aqui tá falando que você tem que tirar... Olha, gente, caminhão. Ninguém aqui fala que você tem que tirar o remédio que você toma, tá? A minha amiga tirou porque ela não precisava mais do remédio. Ela não teve mais crises. E ela percebeu a mudança de vida que ela teve com o... O peppermint. Ele resolveu o problema dela. Ela nunca... Isso faz em anos. Foi no comecinho que eu comecei a trabalhar com a doença social. Ela nunca mais teve uma crise. Então, assim... Por quê? Ele entrou. Ele foi na raiz. Na causa do problema. E tratou. A causa sumiu. Não tem sintoma. Não tem mais dor de cabeça. Né? Sim. Exato. Pouco do que a gente pode falar do peppermint. Porque tem muito mais. Se você colocar ele num difusão. O fudujinho que tá aí atrás da Simone. Se colocar umas gotinhas do peppermint. No difusor. Ele deixa a sua casa toda refrescante. Com aquele ar de pureza. E outra coisa, gente. A pessoa que tá na menopausa. Falo por mim, tá? Que sente aquele calorão. Aquela coisa de incômodo. Ele é fantástico. Você coloca na palma da mão. Dilui um pouquinho o ódio. Passa aqui atrás. Na nuca. Pode fazer massagem no pulso. Na sola dos pés. A gente refresca o seu corpo inteirinho. E para de sentir aquele calor desesperador de uma menopausa, por exemplo. Muito bom, Bel. Muito bom. E é legal, assim. Uma experiência bem legal que eu tenho com o hortelã pimenta. Eu, por causa da fibromialgia aqui. Acho que a maioria que tá aqui sabe que eu sofro de fibromialgia. E assim, não é nem sofro, né? Como você falou, né? Eu consegui estar em remissão. Usando óleos essenciais. Eu também tomava remédio de tarja preta. Tomava um caminhão de remédio. E eu tinha uma canseira insuportável. Era uma fadiga, que a gente chama de sintomas da fibromialgia, de fadiga crônica. E o hortelã pimenta, junto com o tangerina, ele conseguiu tirar aquele desespero de canseira da minha vida. Então, assim, o hortelã pimenta, ele tem tanto jeito de você usar, que daria uma live só dele, né? A gente falaria somente dele. Somente dele. A gente precisaria de nome isso, né? A gente precisaria de nome isso. E lembrando que o hortelã pimenta, o peppermint, dado terra, a gente pode usar de três maneiras, né, Bel? Sim. A gente pode inalar, fazendo aromaterapia. É, gente, é muito legal. Vou até fazer aqui pra vocês conhecerem. É uma gota, tá, gente? Uma gotinha na palma da mão. Você só dá uma diluidinha. E você puxa esse óleo pra dentro de você, conscientemente. Você até fecha os óleos, sabe? Aquela coisa gostosa de fazer isso, ó. E aí? Gente, não dá pra você fazer isso rápido. Não dá. Não é impossível. É. É impossível. Porque você sente ele entrando e agindo em você. E você vai puxando e você vai sentindo. Aquilo é modificando o seu organismo. É muito, muito rápido. E você pode fazer massagem também, né? Então, você dilui ele num óleo de coco. Nós temos o óleo de coco da do terra. Você coloca um pouquinho de óleo de coco. Coloca uma, duas gotinhas. Não mais que isso, tá, gente? Porque se uma gota equivale a 28 xícaras do chá... Você imagina a potência disso aqui, ó. A sala tá inteira perfumada. E aí, faz massagem. A sola dos nossos pés... Nossa, é fantástico. É um mapa de todo o nosso corpo. Todos os nossos órgãos estão ali, né? Então, quando você massagina a sola do seu pé, você tá... É como se você estivesse massageando todos os seus órgãos de uma única vez. Então, é fantástico. Ainda colocam no difusor, né? Gente, eu esqueci de uma coisa. Tá vendo? Eu tenho que fazer cola, não é mesmo? Você esqueceu de uma. Uma gota de peperminte, todo dia, ele desinflama o nosso intestino. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Tudo, qualquer coisa, qualquer sintoma, qualquer emoção, qualquer doença começa ou termina no nosso intestino. E sabe quem que tem o intestino inflamado hoje? Todo mundo. Só não tem o intestino inflamado aquela criança recém-nascida que só toma o leite materno. Se você inseriu um outro leite que não seja o materno, se você inseriu qualquer outro alimento além do leite materno, voltando, né, gente? Deus, leite materno. Mãe, Deus. Nós já temos o intestino inflamado. Por quê? A gente consumou o quê? Conservantes, né? Você pode falar, mas você planta a sua alface? Tá, mas você planta a sua alface? Não, você compra a sua alface. Alguém plantou a sua alface. Tá. O veneno que ele usa, o agrotóxico que ele usa nela, por mais que você lave esse agrotóxico, a gente acaba consumindo. E isso, no decorrer do tempo, vai intoxicando o nosso organismo. E você falar que uma gota do perpimente desinflama o nosso intestino, gente, nós estamos falando de emagrecimento, de detox, né? Porque a partir do momento que você desintoxica o seu organismo, e você desinflama o seu intestino, tudo começa a... É uma engrenagem, né? Se uma coisa tá ruim, a outra para. Tudo começa a ir bonitinho, porque nós somos uma máquina perfeita. Mas, infelizmente, o que a gente anda comendo por aí, né? Não tá ajudando muito, não. Por mais que a gente tenha uma vida saudável, a gente não consegue. A menos que a gente morasse no meio de baixo e nós plantássemos tudo que nós comêssemos sem agrotóxico. Né? Então, já que nós vamos fazer isso, gente, perpimente. Todos os dias. A gente pode ingerir também, né, Bel? A gente pode ingerir também. Pode ingerir também. O perpimente, que é... Ele é bem forte, então tomar um pouco de cuidado. Eu gosto de colocar em água e fazer a ingestão ou numa cápsula gelatinosa e fazer a ingestão. Nossa, tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. Maravilhoso. Maravilhoso. E assim, eu não tenho que parar de... É. Eu queria só frisar uma coisa agora, né? A mãe tá falando aqui, a mãe é a Vera Oliveira, tá? Minha mãe falou essa semana, a dona Vera falou essa semana, ela tinha um zumbido no ouvido. E a gente ouve muitas pessoas reclamando desse zumbido no ouvido. E ela fez aplicação em um dos ouvidos e melhorou bastante. E agora ela tá fazendo no outro ouvido. Eu achei bem interessante. Minha mãe... Ah, minha mãe é minha mãe, viu? Minha mãe é... Olha, minha mãe não é fácil. Porque ela é tão inteligente que ela falou assim, não, deixa eu fazer em um pra ver se vai funcionar. E funcionou. Agora ela tá fazendo no outro. Então ela é a nossa cobaia, né? Ela experimenta as coisas e vem contar pra nós. Então é fantástico. Porque assim, é num todo, quando você fala assim, ai, uma gota, mas uma... É, gente, é uma gota. Como a Bel falou, cada frasquinho de 15ml tem por volta de 300 gotas. 300 gotas. Então faz. Uma hora... Para que faz as contas pra você, tá? E é uma gota. Uma gota vai fazer esse efeito que a gente tá falando sim, tá? A mãe tá rindo aí. Então agora eu queria falar do lavanda. Eu... Eu fui pesquisar um pouco também. Também fiz uma colinha. Porque o lavanda, a gente... A gente é um dos primeiros olhos que a gente aprende a usar. Porque ele é muito versátil. Muito versátil. Igual o hortelã-pimenta, o peppermint. E é por isso que a gente escolheu esses olhos. pra que vocês também pudessem fazer perguntas pra gente. E que talvez a gente não conseguisse responder e fosse procurar. Então, se você tem alguma pergunta, pode colocar aqui, tá? Pode colocar aqui que a gente vai tentar responder. Tá bom? O lavanda, né? O lavanda da Adoterra, ele vem da França e da Bulgária. Então, assim, a gente vê hoje em vários lugares do mundo e aqui no Brasil fazendas com plantações de lavanda. Né? Lindas. E são maravilhosas. mas as propriedades terapêuticas da lavanda, as melhores do mundo, são as propriedades terapêuticas da Bulgária e da França. O óleo essencial, ele é retirado das plantas, das partes, de várias partes das plantas. E por que que a Adoterra escolhe tal região, certa região para retirar esse óleo essencial? Porque é o melhor do mundo. As condições climáticas vão fazer com que a planta procure a melhor defesa, né? Então, a gente sabe que o óleo essencial, ele é a defesa da planta. Então, ele vai defender a planta das intempéries do tempo, de bichinhos que vão lá para comer as plantas, das coisas, já falei do tempo. Então, você imagina, a lavanda, ela fica, no inverno, ela fica coberta, as plantações ficam cobertas de gelo. Então, como é que eu posso comparar uma lavanda brasileira, que ela é chamada de lavandim, com uma lavanda da Bulgária e da França? A gente já parte desse princípio, do terra não tem comparação. Porque, além de tudo, ela vai nessas fazendas de hortelã, pimenta, nas fazendas de copaíba, nas fazendas de lavanda, e ela vai, com co-impacto, que a do terra chama de co-impacto, ela vai ajudar esses fazendeiros, esses tratam das plantações, com saneamento básico, com escolas, com médicos. Então, um fazendeiro que decide trabalhar para a do terra. Primeiro, ele precisa ter o melhor produto do mundo. E segundo, ele vai ser cuidado com todo o respeito que a gente vê que a agricultura não tem ainda no mundo. Hoje, a gente vê que o agronegócio está sendo visto de uma outra maneira. E eu acho que a do terra tem muito a ver com isso, sim. Porque a gente sabe que aqui, por exemplo, no Brasil, quando a do terra entendeu que a melhor copa e beira do mundo era do Brasil, ela comprou uma briga muito grande com os extrativistas, porque eles compravam lavanda, litros de lavanda, trocavam por um quilo de arroz, um quilo de feijão, um quilo de açúcar, e a gente sabe o quão precioso é cada um dos olhos. Então, a lavanda, a nossa lavanda, ela vem, é a lavanda angustifolia e ela vem da Bulgária e da França. Uma das curiosidades que eu achei legal trazer é que eu preciso, a do terra precisa de um quilo e meio da planta, eu não sei se você já viu uma lavanda, Bel, você já viu uma lavanda? Já. Pegou uma folhinha, uma florzinha de lavanda na sua mão? Você imagina um quilo e meio, você imagina um quilo e meio de lavanda? Eu acredito que deve ser um corte bem grande, né? Então, precisa de um quilo e meio da planta para fazer um frasquinho de 15 ml de lavanda. Ela passa por vários processos e a destilação é feita com todo cuidado, com todo carinho, onde a gente sabe que nesse frasco de lavanda tem somente lavanda. Outro fator bem interessante que a gente não pode deixar de falar é que a Adoterra, ela tem a autorização da Anvisa e da Covisa para que possam usar esses óleos essenciais no nosso dia a dia, tá? Um frasco de 15 ml ou um frasco de 5 ml, eles passam por vários testes na Anvisa e na Covisa, mas eles passam por testes mais importantes ou mais apurados pela própria Adoterra. Então, a própria Adoterra faz os testes dela e se não tiver exatamente 100% hortelã-pimenta ou 100% melaleuca ou 100% lavanda dentro daquele frasco, ele é reprovado. Então, quando a gente fala que existe uma nomenclatura de aroma natural e óleo essencial para a Adoterra, a gente só está cumprindo uma legislação da Anvisa. Ou seja, num frasco de 15 ml ou num frasco de 5 ml é o mesmo produto. Eles são envasados de maneira diferente para cumprir uma legislação brasileira. Porém, é o mesmo produto, tá? Então, voltando, eu preciso de um quilo e meio para fazer 15 ml de lavanda. O benefício mais famoso da lavanda é que ele é um calmante natural. Ele ajuda no nosso sono, na ansiedade, no estresse, na depressão. Então, ele vai tratar você no seu emocional, em primeiro lugar. Eu acho que quando você usa lavanda para outras propriedades que eu vou falar, você também está tratando do seu emocional. A gente sabe que grande parte das doenças, das enfermidades que acometem, que judiam da gente, elas começam primeiro no nosso emocional. Então, eu acho que a lavanda é uma base para o tratamento, para outros tipos de tratamento. Então, ela vai, ela é a propriedade mais famosa que ela é calmante. Ela vai ajudar no sono, na ansiedade. Lá na Bulgária e na França, tem mais de 100 fazendas para extração da lavanda. tem muitos componentes químicos. Eu tentei decorar alguns e eu não consegui. Eu escrevi aqui um que chama acetato de linalol. Ele é muito importante, esse componente, é esse que tira a sua ansiedade, a sua depressão. Na história, como eu falei, os egípcios usavam a lavanda, o óleo essencial de lavanda para mumificação. Ah, mas Simone, óleo essencial não é do terra e nasceu em 2010, 2013? Não. O óleo essencial, ele é milenar. Os egípcios já usavam. Jesus ganhou óleo essencial quando ele nasceu. Tamanho, na Bíblia, tem vários óleos onde se citam ali. Então, o óleo essencial, ele é uma terapia milenar. Se você vai procurar, você vai achar em relatos históricos pelo mundo inteiro o uso dos óleos essenciais. Os romanos, eles usavam nos banhos, os romanos, eles são muito famosos pelo cuidado e a higiene. Eles usavam nos banhos, aqueles banhos maravilhosos que os romanos tomam e tomavam. O René, esqueci, René Maurício, ou Maurícia, não sei como é o nome dele. Ele é conhecido como o pai da aromaterapia. Ele era um perfumista e ele se queimou, ele teve uma queimadura no braço e estava lá no tonel de lavanda, não era ainda da do terra, mas ele colocou o braço dele dentro desse tonel e ele percebeu a cicatrização que foi muito rápida, a dor, né, que uma queimadura causa dores horríveis. Então, ele anestesiou, a lavanda anestesiou e já ajudou na cicatrização daquela queimadura. Então, na pele, você vai usar a lavanda para cicatrização, para dor também, ela é muito usada. Ela é usada para ajudar a gente nas nossas rugas, nas manchas da pele, em pissorias, ela é muito usada. Ela é usada no nosso cabelo. Então, por isso que eu falei, né, se a gente for pegar o apanhado, a gente fica aqui horas falando, né, Bel? A lavanda também é usada nas ameaças regionais. Começou agora essa mudança de tempo, você já começa com aquelas alergias, né, do pólen, você já começa com as alergias desse tempo que vai começando a ficar seco. Então, a lavanda, ela vai te ajudar também nas alergias. A queimadura de sol, eu já ia falar da queimadura de sol. A Dona Vera, minha mãe, tem um testemunho, ela estava no Nordeste Brasileiro, não vou lembrar agora da cidade, e duas amigas dela tiveram queimaduras muito fortes de sol. E ela misturou num frasquinho com água e uma gotinha de lavanda. E aqui, num material da própria do Terra, manda usar uma gota para cada 100ml de líquido. Então, imagina, é uma gota para 100ml. Então, assim, tem desculpa para não ter lavanda na sua casa, né? Então, a mãe fez essa mistura e elas passaram pelo corpo e esses dias atrás eu encontrei com a Marli e com a irmã dela e elas me falaram, elas testificaram de que no dia seguinte elas não tinham conseguido dormir, elas já estavam sem dor por causa da queimadura e não descascou a pele. Então, fez com que a pele cicatrizasse e elas ficassem com bronzeado. Olha só que delícia. Olha só que coisa boa. O legal da lavanda é que ela vai ajudar você a dormir bem. Porém, ela também te ajuda no estresse do dia a dia. Se você está lá no seu trabalho, na sua casa, cuidando dos filhos, cuidando do seu emprego, lá na sua rotina diária e você inalar a sua gotinha de lavanda pela manhã, no meio do dia, ela não vai fazer você dormir, desmaiar de sono. Ela vai ajudar você a relaxar. Ela é muito boa para o sono, ela é muito boa para o sono, mas ela não vai fazer você desmaiar igual um tarja preta aí que eu não vou falar o nome, tá bom? Ela vai fazer isso. Ela vai ajudar você a relaxar. Você pode usar, como a gente falou, do mesmo jeito que o Peppermint. você pode inalar, tá? Ou direto do próprio frasco, ou faz a conchinha na mão, ou no difusor, tá? Cuidado com os difusores por causa do plástico. Precisa ser um difusor que não vai soltar o plástico para não causar um dano maior. Ele é, a lavanda pode ser aplicada num creme, por exemplo, neutro, uma base neutra, um creme neutro, e fazer um creme para o seu rosto, para manchas, para rugas, para linhas de expressão, para espinha. Se você pegar, tem espinha? O seu jovem adolescente tem espinha? Uma gotinha no cotonetezinho, você passa ali em cima, ele já vai fazer aquela secagem daquela espinha. E você pode também inalar, perdão, ingerir. A lavanda, quando ela ingesta, lavanda do terra, tá bom? A gente está falando de do terra, porque a gente, até nos nossos grupos, as pessoas falam, ah, mas tem muita gente que fala que não pode ingerir. Então, se não for do terra, a gente não aconselha a ingerir mesmo. Por quê? Porque a Anvisa também permite que dentro daquele frasquinho esteja 10% de óleo essencial, não sei se você sabia disso, fica sabendo agora, e o resto pode ser preenchido com outro tipo de óleo, com água, com qualquer óleo vegetal, com Jesus sabe o quê. Amo lavanda, a Bibi está falando. Então, a gente está testificando da lavanda do terra. Eu posso ingerir. Eu estava vendo um vídeo, agora há pouco, do Matt Howe, que é um dos nossos double dive, do Presidente Aldaiman, é um dos nossos mentores, que eles usam nas crianças e com eles também para essas ameaças saisonais, uma gota de lavanda, uma gota do limão e uma gota do peppermint sublingual para aumentar a impunidade. E eu fiquei bem encantada, vou experimentar. Para mim, eu acho o gosto, o sabor da lavanda muito forte, mas dá para tomar. Então, assim, por isso que eu falo que também você pode usar uma cápsula gelatinosa que você compra no Mercado Livre, uma de boa qualidade, claro, e você vai fazer essa ingestão. Mel também ajuda muito, né? Para o mel, isso, no próprio mel, no próprio mel, você pode usar. O mel, né? A mãe está falando, no próprio frasco das essências, já vem escrito não ingerir. Exatamente, as outras marcas, vem escrito, não faça a ingestão. Por isso que às vezes as pessoas nos questionam. Ah, mas por que que da terra pode ingerir e os outros não? Está aí a explicação. Porque dentro desse frasco só tem óleo essencial. Não tem mais nada do que óleo essencial, né? Então, a do terra garante. Claro que tem alguns óleos que não devem ser ingeridos por causa dos componentes ali. Mas, esses dois que a gente está falando podem ser ingeridos. Então, a do terra tem um certificado de pureza testado e garantido que a gente tem, né? A sigla é CPTG, onde o óleo ele vai passar por esses testes e a gente vai ter toda a segurança na ingestão de aplicar na nossa pele. Você imagina se vai passar qualquer coisa na sua pele? Na pele de um bebê? Não tem como. Eu uso lavanda no meu neto desde que ele nasceu. a gente coloca uma gotinha na água do banho dele. Na solinha do pé, né? E eu, eu amo, quando você falou da sola do pé, eu amo estudar a sola do pé. Eu falei que eu quero fazer um curso de reflexologia. Porque ali, quando você coloca o dedo no seu pé e você sente uma dor, você sabe qual órgão seu está precisando ser cuidado. sabe? Então, então, toda a informação que a gente tem depois que a gente decidiu, Bel, entrar ou aprender ou arriscar ou ousar ou ser forte e corajoso. Gosto muito desse versículo. Quando a gente, nos convidaram para conhecer do Terra. Porque muitas pessoas falam assim para a gente, mas é caro. Ah, mas uma gota tem várias assim objeções, né? Pelas quais a gente a gente é perguntado. São várias as objeções, mas também são vários motivos pelos quais eu tenho do Terra para a minha família inteira. Mas às vezes também a pessoa ela não tem um conhecimento que nós somos obrigados a passar. Por exemplo, às vezes o cliente fala assim, mas custa R$170,00? Um exemplo, né? De um modo. Eu falo assim, custa R$170,00. Ah, mas é muito caro. Eu falo, vou falar para você que não é. Ele custa R$170,00, mas ele vem em 300 gotas. Gente, isso é matemática pura. Divide R$170,00 por R$300,00. Né? Menos dos R$0,50 por gota. Exatamente. Uma gota. É você fazer uma gota por dia e olha o benefício que isso vai te dar. Então, assim, dependendo da quantidade das pessoas da família que vai usar, você vai usar mais gotas por dia. Mas uma única pessoa, ela vai usar isso aqui 300 dias, gente. É muita coisa. Muita coisa. Então, assim, aí a pessoa fala, ai, não, realmente, pensando por esse lado, mas é esse lado que tem que ser pensado. que ele vai durar, né? E aí a pessoa fala, não, realmente, não chega a ser nem um real por dia. Assim, isso, nem um real por dia. Agora, suponha que você fosse comprar um produto pra 30 dias. Seria 30 reais no mês. É caro? Pra você ter saúde? Pra você não usar um produto que vai te intoxicar? Pra você usar um produto natural que ele não trata os sintomas e sim a causa? Não, não é caro. Aí a pessoa vai se conscientizando de que não tem comparação, né? Você é o valor de um óleo essencial puro, puríssimo com o fármaco, né? E só uma coisa muito interessante sobre o colágeno que você vê sobre a peimadura, né? Que nem aqui em casa mesmo. Já aconteceu comigo. Você tá fazendo uma comida ali e você esquentar na panela. Gente, como que aquilo dói, né? É muito puro passar ali. Gente, aquilo não arde, não fica vermelho e não levanta bolha. Exatamente. Então, quer dizer, é muito rápido. A ação é assim, instantânea. E também o lavanda, é o que acontece quando a gente fala de pele, ele ativa a produção de colágeno. Olha, o que é isso? Olha onde que é, que derma, quantas dermas que der, sei lá, que não saberia nem dizer, né? Então, assim, são produzidas, né, Bel? Eu falo que é vida na vida. O óleo essencial é criatura, criatura de Deus como nós somos. Então, é vida na vida, é vida me bater na vida e cuidando ali de vida, né? A mãe falou que é quase um ano e também já fez a experiência. E assim, hoje eu tenho um testemunho. Um pouquinho antes de começar a live, eu tava ajustando as coisas aqui, uma cliente nova me mandou um testemunho falando assim, Bel, não consegui filmar ainda, mas eu vou filmar e vou te mandar. O bebê dela tem um aninho e ela tá usando o lavanda touch, né? E ela disse que agora ele já se tornou um hábito tão grande na rotina da criança que quando eles chegam do serviço, que tomou aquele banho, que ela pega o vidrinho, ele já corre, deita na cama e levanta o pezinho. Olha que coisa linda! Eu psiquei os meus filhos por muitos anos, eu não tinha esse conhecimento, né? Quem dera se eu soubesse, né? Eu não teria dado muitos remédios pra eles, mas eu não sabia, né? Eu disse que você também, eu disse assim, a pessoa que hoje já começa desde o início tratando da forma natural, olha o benefício que essa criança vai ter lá pra vida inteira, né? É, na verdade, a Doterra tem 10 anos, né? A Doterra tem 10 anos. Então, assim, os nossos filhos têm bem mais que isso, né? já queira bafo-caça. Bafo-caça, bafo-caça. Quanto remédio o meu filho mais novo tomou? Cara, muito, 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 Quanto dinheiro, quanto dinheiro eu gastei com ele? Quanto dinheiro eu gastei comigo? Porque os remédios pra fibromialgia, eles são muito caros. Eles são caros, demais, né? Eu deixava lá quase um terço do meu salário. E o mais interessante é que não funcionava, minha amiga. Exatamente. Funcionava. Eu tinha dor, eu continuava tendo dor, eu continuava tendo dor, eu continuava tendo dor, né? A mãe, quem dera eu tivesse quando minha filha nasceu, e a mãe... Gente, né? Muito certo. Então, assim, quando a gente pega, por exemplo, uma caixinha dessa aqui na mão, ó, né? Essa aqui é uma farmacinha, a gente chama ela de farmacinha natural. Esse aqui é o kit livre em Brasil. Aqui ele vem doze óleos, né? De cinco ml, e eles não foram escolhidos por acaso. Eles foram escolhidos por um corpo clínico, por cientistas da Adoterra, que disseram assim, bom, o que uma família precisaria, o que uma família precisaria hoje pra ter saúde? O que que, o que pega? Então, vamos lá. Zengeste, dor de estômago, quem não tem? Exatamente. O balance, o balance, é bom demais, te proporciona uma noite de sono fantástica, te dá um relaxamento maravilhoso. O lemon, cara, o lemon, o lemon, ele é um detox natural. O lemon, ele traz uma disposição, foco, pra você, sem medida. O Hortão, a pimenta a gente falou, o lavanda não tá aqui, a gente falou. O copaíba, o copaíba pra mim, Bel, com a fibromialgia, ele é aquele que preenche, que acaba de tirar a minha dor. Acaba de tirar a minha dor. Ele é um anti-inflamatório, é isso, Bel? Desculpa, você me ajuda? Anti-inflamatório. Então, ele não vai só, ele vai te desinflamar inteiro, seu corpo inteiro vai passar por esse processo. Não interessa a sua dor também, né, C? Interessa a sua dor, não interessa a sua dor, é na coluna, se é no joelho, se é no pé, não interessa se é pendinite, se é bruscite, não importa, gente, eu não tenho um cliente que não tenha me retornado no dia seguinte e falado, eu não tenho mais dor. É uma delícia ouvir isso. É, muito bom. Né? É prazer do olho. É. Muito bom. Aí, então vamos falar aqui, o frankincense, o frankincense é o olíbano que Jesus ganhou. Esse é um óleo que se você misturar ele com qualquer coisa, ele faz o efeito que você precisa. Pra ansiedade, a gente usa num pontinho de acupuntura aqui, bem no topo da cabeça, chama VG20, ele vai te tranquilizar, ele vai te dar um estado de harmonização. Então, assim, o frankincense, essa a gente vai falar uma vez só de frankincense, Bel. O Deep Blue, que foi o meu primeiro amor, né? Que me ajudou e me ajuda ainda nas dores. E como você falou, né? A gente, hoje tem dor de quase tudo. Depois dos 39 anos, né, Bel? A gente tem dor de quase tudo, né? Então, a gente vai ajudar na dor, de todo tipo de dor, é bursite, candinite, e nos processos reumatológicos de dor, ele vai te ajudar em todos os processos de dor. O ai de orange, o ai de orange, o laranja, o laranja, ele traz pra você uma alegria de viver. Ele vai saborizar a sua água e vai fazer com que você possa tomar mais água durante o dia. Ele vai tratar a sua ansiedade, a sua depressão, vai tratar o seu estômago, intestino preso, intestino muito solto. o on-guarde, o on-guarde, hoje, pra imunidade, não tem o que você fale assim, ah, mas o que que eu posso usar? Se você usar uma gota de on-guarde por dia, você vai diminuir em quase 90%, se não mais, as crises sazonais, falando da sua imunidade. e o óleo essencial é bem legal porque você pode usar tanto num bebê como num idoso. Então, ele não tem contraindicação. A melaleuca, a melaleuca, ela pode ser usada pra processos inflamatórios de pele, pra psoríase, pra micose. Gente, a gente tem testemunhos maravilhosos com micose. e o brief, o brief pra respiração. Começando agora esse tempo de outono e inverno, né, Bel? A gente vai ver o quanto o brief ele vai também, que tem hortelã e pimenta junto, ele vai tratar essa parte respiratória. Então, por que que eu quis falar também um pouquinho do nosso kit farmacinha? A gente tem alguns kits que já são pensados, tá? Pra tratar a sua família. e a gente estaria fazendo uma omissão de socorro se a gente não falasse do que a gente tem aprendido. E a gente não nasceu sabendo. Ah, mas a Simone e a Bel... Não, a gente não nasceu sabendo. Primeiro que a gente é curiosa pra caramba, né, Bel? A gente é muito curiosa. A gente vai atrás, a gente vai pesquisar, a gente vai usar, a gente vai ver se é verdade, porque eu sempre fui muito cética, né, com relação a usar produtos naturais. Eu nunca fui adepta a produtos naturais. Então, quando eu fui apresentada à Doterra, eu precisava saber se era verdade. Então, primeiro eu usava em mim, ousada, né, mãe? Eu usava em mim pra saber se aquilo funcionava de verdade, se aquilo era real, qual era o gosto, qual era o cheiro, qual era a densidade. Então, eu sempre fui muito xereta, ousada e xereta. Então, assim, por isso que eu quis mostrar, não tava nem na pauta, né, Bel? Mas eu não podia deixar de falar. Até mesmo porque, como que você vai falar com propriedade de uma coisa que você não conhece? Né? Exatamente. Eu vou falar pra minha amiga que isso aqui é bom, tá? Mas eu usei, realmente eu gostei, é bom, né? Então, assim, pra início de conversa, pra falar de alguma coisa, você tem que conhecer. Você não ama e você não odeia uma coisa que você não conhece, né? E comigo também foi a mesma coisa, né? Quando a Simone me ofereceu um blend de óleo que eu tinha uma tendinite no braço que eu fazia uma acupuntura uma vez por semana pra suportar a dor, como é que aquilo resolvia, porque não ia na raiz na causa do problema, né? Porque eu trabalhava na frente de um computador o dia inteiro, morria de dor no braço, e ela falou o que que ela ia resolver e falou assim, balela, para. Gente, eu só comprei pra ela parar de mexer um saco. Fala pra ele ser certo. Ai, que bom. Ai, que bom. Pra ela parar de ficar falando comigo, porque já tá mexendo os pacotes. Vai, não vai resolver o lugar mesmo, né? Tá bom. Não tem dinheiro que eu vou perder como tantos que eu já perdi, que eu já comprei tanta coisa que nada resolveu, né? Mas aí é que tá. Quando a pessoa fala pra mim e eu não acredito, eu falo, eu adoro quando a pessoa fala que não acredita. Eu gosto quando fala que não acredita mesmo. Lógico. Porque a única coisa é que você não usar, porque se você não usar, não vai acontecer nada mesmo. mas toma aqui, se eu não usar daqui amanhã você me fala, né? E aí eu comprei e passei. Gente, ela me explicou, né? Gente, não é igual uma pomada que você vai lá e não puso inteiro o braço. Bel, você vai apalpando até você encontrar o ponto de dor. Aquele ponto que dá aquela agulhada que você vai, ai, ali é o ponto de dor. Tá bom, vou fazer. Achei a bodega do ponto de dor, né? Passei e era de manhã e fui fazer meu café. Gente, a gente se acostuma com tudo na vida, com o que é ruim também, a dor também a gente se acostuma, né? E sempre eu estou lá tomando uma pomada e falei, parece que a dor parou. Vai, é psicológico, 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 imagina isso, psicológico. E aí eu estava conversando com uma outra amiga minha que também estava com uma dor maior que a minha. eu falei, Rose, você não acredita que acabou de acontecer. Ela falou, eu também vou comprar. Eu falei, não, boba, não compra não. Vai ter que de volta e você vai perder esse dinheiro. Olha isso, gente. Aí eu falei pra ela, eu passei e já resolveu a minha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou emprestar pra você. Se resolver, depois você compra. Gente, eu não peguei nunca mais o produto dela. Depois ela até comprou, mas eu não peguei nunca mais porque não voltou mais a dor. Uma aplicação. Uma. Uma gota. Ali não tinha como. Eu falei, eu quero isso pra minha vida, eu quero com essas outras coisas, né? E eu me cadastrei somente pra eu ter o consumo inteligente, né? Eu vou me cadastrar, desconto do produto, vou comprar diretamente da fábrica, porque é muito conveniente pra eu cuidar da minha família. Mas aí você começa a falar pra sua vizinha, pro seu pai, tem a sua irmã, tem a sua tia, tem a sua sobrinha. Quando eu vi, todo mundo queria. E eu passava pra C, né? Eu falava, C, eles querem isso, eu faço assim, Bel, mas você já tá cadastrada, você já compra o produto, por que você não vende esse produto pra eles? Falei, opa, é uma fonte de renda. Falei, cara, verdade. E aí começou, eu divulgando pras pessoas que, próximas, né? E aí a coisa vai acontecendo, porque eu, eu passei por uma pessoa, a pessoa usou, foi bom, falou pra outra, isso é uma cadeia, né? Porque, voltando ao assunto inicial, o que é bom, a gente compartilha, o que é bom, não faz com a gente, né? Eu vou despedir, eu vou despedir, eu vou despedir, eu vou despedir, umas roupas lindas, você acha que eu vou falar pras minhas amigas? Gente, corre lá, que tem uma loja ali em tal lugar, que tem umas roupas lindas. Isso aí. Só compartilhar, o que é bom. É isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui na live que ainda não é cliente preferencial ou consultor? Dona Vera não vale, porque a Dona Vera já tem o ID dela. Tem alguém aqui que ainda não é cadastrado? Eu não vou fazer você se cadastrar não, eu vou te dar um presente. Eu não sou. A Cláudia, a mãe de duas, não é cadastrada ainda, Bel? Não. Tá, então nós vamos dar um presente para a Cláudia. A que adora o Will George no café, lembra? Ah! A Neide, a Neide também não é cadastrada, agora, então vai ter que ter sorteio. Quem mais? A Cláudia, a Neide, quem mais? Vocês são daqui de Montemor? São daqui de Montemor? Cláudia, sim. A Neide é daqui de Montemor, Neide? Cláudia é daqui de Montemor, Neide? Bom, enfim, como que a gente vai fazer esse sorteio, Bel? Você dá um e eu dou o outro, aí não precisa sortear, né? Pode ser? Pode, pode. Então eu vou dar um Lemongrass. Um Lemongrass. Um tapim e limão. O que será que eu tenho aqui? Lemongrass, pode ser também, um Lemongrass para cada uma. Aí ficou as duas ganharam. Boa, tá aí, o beiras, dá para a gente mandar para lá. Perfeito. Eu vou pedir para você, para a Neide e para a Cláudia procurar a gente depois que terminar a live. Pode ser no direct, a gente vai passar o nosso WhatsApp para vocês, para a gente mandar para vocês pelo endereço de vocês. A Bel vai mandar para a Cláudia e eu vou mandar para a Neide. Pode ser, Bel? Pode, pode ser. E a gente vai mandar para vocês o Lemongrass é outra história, é o Capim Limão, mas é bom para mais de metro, é muito bom. E a Bel é de casa, eu amo. Então, e eu queria, sim, dizer para você que, para a gente encerrar, que já está dando o nosso horário, de tudo que a gente falou, o melhor é que você pode ter esses produtos na sua família, na sua casa, com desconto de no mínimo 25%, mínimo, porque se você for comprar num kit assim, ó, você tem 39, 40% de desconto, além dos brindes que a gente vai dar, além da nossa equipe ter um curso para você ser um aromaterapeuta, se você quiser, que é maravilhoso, com certificado, manda que serve, a gente vai mandar, opa, se a gente vai mandar para que serve, a gente vai ensinar você a usar o Lemongress, a Neide e a Cláudia, então você pode, para a gente deixar gravado aqui, você pode adquirir esses produtos com no mínimo 25% de desconto, chegando a mais, você pode comprar só para você e para a sua família, você não precisa revender, se você não for louca que nem eu e a Bel, se você não gostar de dinheiro igual eu e a Bel, você não precisa revender, você pode só economizar para você, agora, se você for meio maluca como eu e a Bel, você pode ganhar dinheiro com isso. Naturalmente, né? Naturalmente, que não é uma coisa que a gente faz obrigada, a gente não tem obrigação, a gente não tem meta, a gente tem só o desejo de compartilhar. E aí, isso fica para uma outra, outra live que a gente vai falar de o que é o negócio do Terra. Se você gostou, se você está aqui na live, nós somos em nove, se você está aqui, gostou, deixa para a gente, comenta para a gente no finalzinho lá, na hora que eu vou, eu vou botar no meu perfil, comenta lá no meu perfil o que você mais gostou, comenta lá no perfil meu e da Bel, se você topa uma outra live para a gente falar sobre o negócio, se tem algum óleo essencial que você gostaria muito de descobrir, de que a gente pesquisasse para trazer para vocês, comenta lá. O que mais você acha que eles podem comentar, Bel? até uma dúvida, né, porque de repente eles têm um sintoma, um problema, uma dor, uma emoção, algo a ser tratado, que a gente não falou aqui, porque não tinha nada que a gente falou, né, mas muitos mais olhos, então de repente você fala, nossa, mas eu tenho, eu queria tratar tal coisa, o que que você tem de opção, nós estamos aqui para ajudar, o nosso sonho é que todo mundo de gota em gota tenha consciência de que nós podemos ter uma vida mais leve, mais saudável e com a natureza a nosso favor, né, pode chamar eu, pode chamar a Siki, que gente, a gente está aqui para ajudar, um dia me apresentaram e eu sou grata a isso e eu me sinto responsável e obrigada, não que eu faça obrigação, porque eu amo, mas em compartilhar, eu quero que mais pessoas saibam desse benefício, né, estamos aqui, então, eu acho assim, que eu descobri que hoje eu fui muito chata, que você queria que eu saísse do seu pé e você não tem noção da alegria, da minha alegria de saber disso, porque assim, assim como alguém chegou para mim e também falou, experimenta e eu não acreditava, é isso que a gente faz, a gente fala, a gente não omite, a gente vai estar aqui toda semana, se a gente puder vai estar todos os dias, a gente vai estar compartilhando, por quê? Porque do Terra faz parte da nossa vida como missão de vida, como propósito de vida, levar para você e para a sua família o que a gente não teve na nossa família, na infância dos nossos filhos, o que a gente não teve quando a gente era menina, quando a gente era mocinha, então a gente vai estar podendo proporcionar para você e para a sua família hoje, hoje, se você tem um filho pequeno, cara, não tem igual, então de novo, eu vou pedir para você comentar, para você compartilhar, para você nos deixar a sua opinião, se foi ruim, fala também, cara, não gostei, foi horrível, por favor, eu gostaria de contar com esse feedback de vocês, eu gostaria muito de poder contar com essa opinião de vocês, e a gente não vai ficar chateada se você falar assim para mim, ou para a Bel, arroba Simone, arroba Bel, foi muito ruim, pelo contrário, a gente vai procurar melhorar, a gente vai procurar trazer coisas com mais propriedades, porque você merece, você que está aqui assistindo agora, ou vai assistir depois, você merece o nosso melhor, assim como a do Terra dá o melhor dela para a gente, o melhor, o melhor do mundo, a do Terra dá para a gente, a gente está aqui disposta, disponível a dar o nosso melhor. Bel, eu queria... Até pegando minhas duas irmãs estão aí, a Cristina e a Cristiana e elas falaram, a Cris citou que ela usa, a Cristiana falou que não vive mais sem os olhos, e realmente ela não vive, por quê? Porque a qualidade de vida que foi apresentada para ela, quer dizer, ela não comprou o bônus porque ela é minha irmã, ela experimentou, e isso mudou a vida dela, né? Então, é isso que a gente quer, não interessa se você vai ter o olho ou não, mas tipo assim, a partir do momento que você entenda que você tem uma outra opção mais saudável e que funciona, a gente está aqui para isso, né? Exato. Para te ajudar, para te fazer entender o que é. É isso aí. O nosso desejo é esse. Acabou? Ah, acabou. Mãe! Acabou. Olha, eu preciso confessar uma coisa, eu estava tão cansada, tão cansada, tão cansada, tão cansada, que eu falei, gente, eu não vou dar conta. Mas, eu cheguei, tomei um banho, nalei o meu preferente, e vi a minha missão, que é compartilhar os seus livros essenciais. Então, gente, do nosso coração para o coração de vocês, muito obrigada por passar esse tempo com a gente, muito obrigada por nos dar a oportunidade de falar o que a gente está aprendendo, né, Bela? Com certeza, muito obrigada mesmo por ter cedido o tempo de vocês, gratidão, estamos aqui para o que vocês precisarem, seria maravilhoso poder falar um por um, vocês precisarem a gente chegar perto de você e te mostrar isso aqui, te apresentar, falar, inala isso aqui, toma isso aqui, isso aqui vai mudar a sua vida? E fica a dica, né, Bela? Se você quer conhecer pessoalmente, se você quer conhecer pessoalmente, chama, Bela, chama a minha, a gente vai até você. A gente vai até você. Exatamente. Ah, e a Taiobeiras? Taiobeiras não é longe, eu acho que não é, e se for, a gente vai também. Taiobeiras já é mais fácil, já dá para me passear, hein? É, né? Né, Neide? Gente, muito obrigada, uma boa noite, vou reforçar, eu quero os seus comentários, comentários aqui, ó, eu quero os seus comentários aqui, e se foi legal, eu queria que vocês compartilhassem essa live, aí para o pessoal, para quem vocês acharem que merecem esse amor, merecem conhecer do Terra, merecem conhecer o melhor dessa Terra. Tá bom, gente? Perfeito. Gratidão, gente. Gente, agora a gente entrou no horário errado. Não, eu acho que a gente não pode parar, porque tem gente entrando, não dá para ficar? Na minha opinião, devia ter uma live a cada 15 dias, ou uma por mês. Então, nós estamos querendo fazer uma por dia. Por dia, é. O que vocês acham? O que vocês acham? Uma por... Se gostaram, se não gostaram, falam não, pelo amor de Deus. É. Não, pelo amor de Deus. Não esquece esse negócio de abandonar o bilhete. Ou então, legal, continua aí que a gente gostou. Isso vai ser legal também para a gente, porque a gente não sabe se a gente não está falando um monte de abobrinha. A gente não sabe se as pessoas estão gostando do que a gente está falando. Boa noite, Marques. Boa noite. Falar cada dia de um óleo. Olha lá, dá quase um ano falando de cada óleo essencial. Sim. A gente vai amar. E de verdade, a gente já tinha conversado, eu e a Bel e a nossa equipe, em fazer uma live por dia, de verdade. Não pensem que não é um desafio para nós. É um desafio para nós. Porque eu trabalho fora, a Bel trabalha fora, a gente tem nossa casa, a gente tem nossa família, a gente tem as nossas coisas, a gente tem o nosso cansaço. Mas participar de uma live dessa, cara, é muito bom. É muito bom. Pode continuar. Eu vou convidar a Cristiane para fazer uma live com a gente, viu, Bel? Aí, Cris, já está convidada, hein? Vamos marcar, Cris. Você vai dar os seus testemunhos aqui para nós, viu, Cris? Tem um monte. Tem um monte. Ô, Cris, você não foge não, viu, Cris? Gente, nós somos em 11. Vou repetir para quem entrou depois. Nós queremos que vocês comentem aqui o que vocês acharam da live. Compartilhem se vocês acharam legal. Se vocês acharam que foi ruim demais, falem também, por favor. Se vocês gostaram, que morre de vergonha nada, Cris. A gente também não tem vergonha, a gente não está nem aí para vergonha. A gente deixa a vergonha ali. A gente deixa a vergonha ali e, ó, mete as caras. Tem filtro, Cris, ó, ó, tem filtro. Podia ter uma live só de depoimentos. Ótima ideia. Amei. Amei. a Claudia da Correta, hein? Essa é a Claudia da Correta. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma live só de depoimentos e a gente vai chamando as pessoas uma de cada vez. O que vocês acham? Vamos marcar. Vamos marcar. No máximo, daqui 15 dias, a gente faz a live de depoimentos. Certo. Isso mesmo. Perfeito? Eu vou aguardar que você faça o comentário aqui. Eu quero fazer um depoimento sobre tal coisa. Certo? Agora não dá pra fugir, não. Não dá. Agora, eu vou seguir a Cris. Me dá o telefone da Cris aqui. Da Cláudia. A Cláudia também vai contar as experiências com as bebês dela. Gente, de verdade, amei. Foi muito bom. É muito bom. A gente podia falar por horas aqui e tava tudo bem. Mas o nosso tempo tá acabando. Eu quero agradecer a Bel de novo. É muito bom estar aqui com você, Bel. A sua amizade, o seu carinho, o seu respeito, a sua propriedade em falar da do Terra me anima, me deixa muito feliz poder ser parceira sua. Muito obrigada, Bel. Eu que agradeço. Gratidão e aprendo a cada dia com você. Gratidão, meninas. Não vou falar o nome de todas porque senão eu vou errar aqui, né? mas gratidão a todas, sabe? Ano, Cris, é todas, todas, todas. E esperamos vocês... Pra quem tá entrando agora, a gente já tá terminando, mas se você voltar aí você vai entender que a gente pediu pra você comentar aqui, eu vou repetir, comenta, compartilha, diz se gostou, se não gostou. Você entrou agora, mas comenta aí, hein? É isso aí, os meninos também. Muito obrigada, gente. A Cláudia e a Neide nos procurem porque a gente vai mandar os brindes pra vocês, tá bom? Beijo. Combinado. Uma excelente noite pra vocês. Chama a gente, a gente vai esperar vocês chamarem ainda hoje. Tchau, pessoal. Bel, tchau, tchau. Mãe, gente, tchau. Também. Tchau.